A Leona procura diariamente o bem-estar da sua comunidade a que chama a família e não abrange apenas os seus membros e trabalhadores, mas também as famílias e instituições dedicadas à vida digna de todos. A 28 de agosto, a Força Sindical partilhou nas redes sociais o seu orgulho em trabalhar com instituições e organizações que valorizam a pessoa em qualquer fase da sua vida, através do feedback recebido alguns meses após uma doação monetária do sindicato. Nesta data, 28 de agosto, o destaque foi para o Hospice Vogue, que apoia pessoas em fase terminal ou de luto. A Casa de Saúde apoia os residentes e famílias com uma unidade residencial com 12 camas, visitas ao domicílio, aconselhamento de luto e outros programas diurnos. Em grande parte, os cuidados a custo zero prestados pela entidade foram permitidos por um apoio monetário da Leona em dezembro de 2023, no valor de 25 mil dólares, de acordo com o reconhecimento da própria Casa de Saúde. Um outro grande apoio da Leona, partilhado pelo Sindicato a 4 de setembro, foi dado à Associação Safe Haven. Um donativo, também atribuído em dezembro de 2023, no valor de 10 mil dólares, permitiu o apoio a programas recreativos para crianças, jovens e adultos com necessidades médicas complexas. Estes programas incluem musicoterapia, terapia com palhaços, natação e passeios. As crianças que participam nos programas podem não conseguir andar ou falar, o que lhes dificulta a participação em experiências normais da infância, mas apesar das suas deficiências, têm uma grande capacidade de sentir alegria e de se divertirem. Graças às fantásticas contribuições da Leona Local 183, A Safe Haven pode expandir os nossos serviços de cuidados temporários, oferecendo a mais famílias o apoio do que necessitam, avançou no comunicado a Direção de Filantropia da Safe Haven. Estamos muito gratos pelo vosso empenho em fazer a diferença na vida das crianças com complexidades médicas. Juntos, estamos a construir uma comunidade mais forte e mais inclusiva, acrescentou. A Leona partilhou também um vídeo que destaca a sua preocupação com a criação de oportunidades de integração para as mulheres no mercado de trabalho. Com a aproximação da maior conferência da NAPTU, Tradeswomen Build Nations, o sindicato fez questão de partilhar que estará representado por uma participação feminina forte, unida e orgulhosa, empenhada na luta coletiva por respeito, dignidade e oportunidades para as mulheres em todos os setores do movimento laboral da Leona. Vamos ver este vídeo partilhado nas redes sociais. Brasileiras, senhoras e irmãs, Bem-vindos ao 2023 Tradeswomen Build Nations Conference. Eu tenho que tomar isso em. A energia aqui é absolutamente elétrica. We are a união! Eu não sei de outra conferência como essa. Eu vim para a Tradeswomen Build Nations para a primeira vez no ano. E eu lio um fogo em meu rosto. Eu amo ver o meu união, sisters, de todo mundo. Eu amo ver o mundo, mas é todos nós juntos, trabalhando juntos. É tão empoderoso. Quando a união wins, nós todos ganhamos. Você é o mais alto-skilled, alto-trained, trabalhador do mundo. Feel the power. Você pode ser o único único no seu lado direito, mas você não é aluno. Então, tenha um grupo de pessoas que acredite em você e conheça quem você é. Eu acho que é incrível. Feel the power. Women are building a future. So are we ready to take that future head on? Make some noise! We're gonna keep marching and we're gonna keep winning together. We don't agonize, we organize. We unionize! Feel the power.